O que vo 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 Segura no pé, te levanta pro alto e começa a rodar Nessa hora a piranha se joga e fica escolhendo pra quem que vai dar O Jean que vai te colocar, o DG que vai te colocar Ninguém do Red vai te colocar, vai tirar, vai gozar e depois As novinha gama, os alemão tem medo Na tropa do, é só moleque bom de dedo O ninho da prostituição, aqui em Itacente As piranha chega aqui e fica naquele pique O piranha tu tá com tesão, o piranha então tu vai fuder Mata-sa, ta-sa, 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 ta-sa a vontade Mata-sa, ta-sa, ta-sa a vontade com a tropa do DG O piranha tu tá com tesão, vai fudendo até de manhã Mata-sa, ta-sa, 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 ta-sa a vontade Mata-sa, ta-sa, ta-sa a vontade com a tropa do Jean Tá um pente com raiva nessa novinha, escula te deixa com a buceta torta Esse é o DJ do baile verdadeiro, estraga-se A um pente com raiva nessa novinha, escula te deixa com a buceta torta Esse é o DJ do baile verdadeiro, estraga-se O DJ, o DJ, hoje ele quer transar E talvez, sem amor, com a xereca pronta pra dar A famosa MET vai, MET vai, MET vai, MET vai, MET vai Tu relaxa a buceta jogando pra frente e jogando pra trás MET vai, MET vai, MET vai, MET vai Tu relaxa a buceta jogando pra frente e jogando pra trás O DJ, o DJ, o DJ Jean, o DJ DG Sabota elas porque elas são estranhas Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entram na onda Bota pra brigar com a anaconda Bota pra brigar com a anaconda O DJ sabota elas, a tropa sabota elas A Estela, o bebê que mete o peru nas cadelas O aromão melhor que o da marola O DJ só tocando o que elas gostam A noite, tudo, a noite, tudo Ela vai sentando na piroga Vai sentando na piroga Vai sentando na piroga Vem, 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 vem Vai pirar, vai pirar Vem, vem, vira, em cabeça Joga a buceta foando Sou gostosa do caralho Não vai te comer gostoso Depois te deixar de lado Mas só dá papo retão Entendeu ou não entendeu? Explana pra suas amigas Que o DJ tinha comido Ai, que piroca é essa? DJ DJ tá colocando Machucando minha xereca Ai, que piroca é essa? DJ DJ ó, tá colocando Machucando minha xereca O que, 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 o que Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência dos amigos que te pegam de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Não adianta botar bandete, o atu tá consumado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado DJ DJ pra sua visão que te cumpriu ontem de quatro DJ DJ pra sua visão que te cumpriu ontem de quatro Não adianta botar bandete, o atu tá consumado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Ta com os yeux no ramado Obrigado.